Um carro da família trouxe o engenheiro agrônomo Diego Henrique Lima, de 30 anos. Ele é suspeito de matar a fisioterapeuta Cailane Marinho, de 27, com quem morava na casa. Equipes das polícias militares civil já aguardavam para começar a reprodução. Foi nessa casa que Cailane morreu com um tiro na cabeça no dia 9 de outubro do ano passado. De acordo com a polícia, a reprodução do que houve naquele dia serve para compreender o crime nos mínimos detalhes. E um desses detalhes é o fato de que Cailane pode ter passado horas agonizando antes de morrer. O que para o promotor vai servir como aumento de pena, caso Diego seja condenado. A versão dele é de que ele não pediu socorro, não se lembrou de pedir socorro, nem acionar as autoridades de segurança. Então, com certeza, esse tipo de circunstância influencia, sim, numa decisão. Cada passo, tanto da vítima quanto do suspeito, foram encenados. No dia do crime, Cailane teria terminado o relacionamento com Diego. Ela havia saído da casa da mãe no fim da tarde para buscar algumas roupas na casa. No início da noite, ela e Diego começaram a brigar. O tiro foi ouvido pelos vizinhos por volta das 8 horas. A versão dele é que houve uma discussão acalorada, em que ele teria perdido o controle ali na discussão, feito menção a querer se matar. Só que no meio dessa discussão, a vítima não admitiu essa pretensão dele. Segundo, eu registro a versão do acusado, esse tiro teria sido acidental. Parentes de Cailane acompanharam tudo. A mãe dela falou pela primeira vez com a imprensa. Segundo ela, a forma como tudo aconteceu deu dimensão nacional ao caso. Por isso, ela acredita na punição de Diego, ainda que ele esteja respondendo ao crime em liberdade. Eu fiquei indignada com a soltura dele, porque eu esperava que ele ficasse mais tempo na cadeia. Pelo menos até o julgamento, para que ele depois cumprisse a pena dele. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas eu confio primeiro na justiça de Deus, porque dessa ninguém foge. A balada, Dona Lucélia contou que era contra o relacionamento e que temia que algo assim pudesse acontecer. Segundo ela, Diego e Cailane brigavam muito, principalmente por causa do ciúme exagerado dele. Agora, Dona Lucélia não sabe o que é mais difícil de suportar. A falta da filha ou a dor da neta de 7 anos, que mora com ela e sente muita saudade da mãe. Uma avó que vê uma criança numa idade dessa sofrer uma violência tamanha e que não consegue chorar e que ainda se esforça para não ver a avó sofrer, isso é de matar.